Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo e o vídeo de hoje é aqui do Cabo de Santo Agostinho então eu vou te apresentar algumas praias bacanas que temos aqui nesse município do litoral sul do estado de Pernambuco e o Cabo de Santo Agostinho fica entre Porto de Galinhas e Recife aqui nós estamos na praia de Suape, logo ali na frente aquela parte verde é a praia do Paraíso eu vou te mostrar aqui essa parte de Suape, eu quero mostrar também pra vocês lá de cima o mirante que temos ali da Praia do Paraíso mostrar imagens aéreas também da geografia do local e por último a praia de Calhetas então pessoal, aqui na praia de Suape vocês tem essa pracinha logo no começo quando chega na praia o acesso pra chegar até aqui, pra quem vem pela rodovia PSR7, depois pega a PE 028 vindo até Gaibu você vai conseguir chegar até aqui a praia de Suape é um vídeo resumido apenas pra mostrar as belezas aqui das praias tem muita coisa pra se mostrar, é claro tem também a história pra ser contada aqui do local mas eu quero mostrar apenas imagens até que em um vídeo que eu fiz aqui no Cabo de Santo Agostinho há um ano atrás, mostrando algumas praias também aqui eu falei um pouco da história, principalmente da vida de Nazaré mas aqui eu quero mostrar somente as imagens do local pra vocês irem conhecendo essas praias essas belezas naturais que temos no final do vídeo, vou deixar aí um cardápio, já que eu sei que vocês gostam de um restaurante e bar que fica lá na Praia de Calhetas então vai seguindo aí pra vocês verem vídeo registrado aqui no horário da maré baixa na verdade eu tava baixando ainda então vocês vão vendo logo ali na frente está a praia eu vou descer lá e mostrar um pouquinho da praia pra vocês e como eu já falei, aquela parte ali mais verde é a Praia do Paraíso uma praia que tem bastante pedras ali à beira-mar aqui nas praias do Cabo você também encontra os passeios nas embarcações, você tem também o passeio de bug lá na frente fica o porto de Swap vocês veem os navios lá atracados tem navios que ficam entrando, outros saindo então é uma vista sensacional a vista mais de cima, eu vou te mostrar do mirante que fica ali no acesso à Praia do Paraíso então vocês vão ver aqui nessa praia também lá no final tem o resort que é o Vilagem Galége aqui nas praias do Cabo de Santo Agostinho vocês encontram pousadas bacanas também pra vocês estarem se hospedando por aqui se quiser mas se você estiver em Porto de Galinhas, Recife, Jaboatão vem visitar aqui o Cabo de Santo Agostinho você que vem fazer a sua viagem aqui também pra região mais ao sul como Carneiros, Maragogi dá uma passadinha nessas praias que vocês vão gostar demais então mostrar um pouquinho aqui rapidinho da praia de Swap pra depois mostrar o mirante lá de cima pra vocês aqui também nessa Bahia tem uma ilha flutuante que é muito bacana na verdade um restaurante flutuante, digamos assim ilha flutuante é o nome do negócio mas é muito bacana aqui em Swap e está fazendo bastante sucesso caminhando por aqui, ao longo da praia tem bastante bar então pra você que quer comer alguma coisa, você que quer tomar alguma coisa tem bastante estrutura aqui pra frente principalmente no final de semana deixando claro que é uma praia onde tem bastante pessoas no Domingão mas é uma praia muito bela vale a pena vir visitar principalmente no horário da Maré Baixa ou com a Maré Baixona como nós pegamos aqui tem estacionamento grátis na rua é muito fácil de chegar tem restaurante também ali ao redor da praça onde você pode comer uma comida regional com preço bem em conta e é claro, quando vir visitar Swap já aproveita e visita as outras praias que ficam aqui próximas que vocês vão ver no vídeo então meu povo, eu vou me aproximar aqui da água pra vocês verem é uma água bem morna e uma água também cristalina então vocês gostam de saber a temperatura da água aqui na nossa região as praias sempre tem essa água morna é característica e é uma água bem cristalina como vocês estão vendo aí bem calminha, quando a Maré está baixa assim pra quem tem crianças então é muito bacana e eu quero agradecer aqui pessoal de coração aí ao Sérgio que me trouxe até aqui pra registrar essas imagens pra vocês o Sérgio tem um canal no Youtube também e o nome do canal dele é Do MS para o Nordeste então vocês se puderem dar uma conta aí se inscreve no canal do Sérgio porque ele também faz um conteúdo bacana mostrando praias ele mostra a feira ele mostra as cidades então vai ser um conteúdo aí bem relevante pra vocês aí está ele fazendo também o seu conteúdo aqui das praias do Cabo Santo Agostinho então se inscreve no canal aí do MS para o Nordeste assiste os vídeos curte, compartilha e não esquece de ativar o sininho quando se inscrever no canal do Sérgio pra vocês receberem novos vídeos então meu povo só mostrando mais um pouco aqui da praia do Suap nós vamos sair daqui em direção à praia do Paraíso pra mostrar um mirante lá de cima a gente não vai chegar até na beira da praia praia do Paraíso bem na frente então vejam a seguir aí imagens desse mirante e voltando pela mesma rodovia que a gente tem acesso a essa parte não é uma estrada boa é uma estrada bem esburacada bem ruim mas vale a pena vir até aqui pra ter essa vista sensacional então daqui de cima vocês conseguem tirar umas fotos legais apreciar essa baia maravilhosa que temos aqui onde tem a Praia do Suap daqui de cima dá pra vocês ver o estaleiro o porto de Suap a refinaria dá pra ver também depois do porto de Suap é a praia de Muro Alto então é uma vista incrível pessoal sem contar com esse contraste maravilhoso que temos aqui da vegetação verde com aquele azul maravilhoso do mar lá embaixo é sensacional então conta aí nos comentários se você conhece aqui as praias do Cabo de Santo Agostinho ou se você nunca ouviu falar diz aí se você sabia que existiam essas belezas nesse trecho bem próximo a porto de Galinhas porque hoje no turismo não é sempre o nome mais famoso é que fala mais alto mas aqui o Cabo de Santo Agostinho também é sensacional aí com vistas incríveis com paisagens de tirar o fôlego lá no meio vocês vão vendo o resort e por trás do resort o estaleiro e prestando atenção bem no que eu falei antes de chegar nessa parte aqui é complicada a estrada indo pra Vila de Nazaré que fica um pouco mais pra trás é fácil fizeram aí o calçamento na rua mas pra chegar até nesse mirante aqui é meio esburacada a estrada mas vale muito a pena pessoal você que está em Porto de Galinhas você pode sair de Porto de Galinhas na altura do Senhor Adoal pegar a via pedagiada depois pegar a rodovia PE 028 também pra sair aqui nessas praias do Cabo de Santo Agostinho e aqui pessoal tem muitas coisas a serem visitadas é bacana fazer um passeio de buggy você pesquisa bastante enquanto a gente estava na Praia de Calhetas um ofereceu o passeio por 250 o outro ofereceu por 180 então eles fazem todas as praias do Cabo vale a pena fazer esse passeio de buggy assim você vai estar conhecendo lugares que nem vai aparecer aqui no vídeo porque na verdade não deu tempo da gente filmar então tem lugares bacanas onde vocês conseguem ver muita história muita beleza no passeio de buggy então pessoal já vi aí uma história do pessoal falando de que o primeiro lugar onde chegaram os europeus aqui no Brasil foi esse trecho aqui do Cabo de Santo Agostinho que logo mais vocês vão ver também em imagens aéreas e aqui tem muita história tem muito lugar pra ser visitado tem aí fortes tem a casa do faroleiro que vocês vão ver nas imagens de drone depois tem muita história mesmo a igreja de Nazaré a vila de Nazaré então vale muito a pena você conhecer a história aqui do Cabo de Santo Agostinho além dessa geografia bem diferenciada que temos aqui no litoral sul do estado de Pernambuco também região metropolitana de Recife estamos aqui bem próximo à cidade de Recife um dos ícones aqui da história é essa construção aí na frente em ruínas que é a casa do faroleiro é até complicado de dizer esse nome entre outras construções que eu já falei depois vocês vão ver nas imagens de drone também a igreja de Nazaré e a vila e no quesito história tem muita coisa pra se descobrir essa geografia aqui é sensacional então o pessoal sai desbravando esses pontos todos aí os bugueiros conhecem os guias conhecem bem então tem muita coisa pra se explorar pessoal o forte castelo do mar entre outros então vai acompanhando o vídeo até o final no final do vídeo eu vou te mostrar aí a praia de Calheitas também então segue aí pra vocês verem como é bonito o litoral do Cabo de Santo Agostinho então pessoal aí na frente tá a vila de Nazaré que é ainda do século 16 vejam a igreja de Nazaré no canto esquerdo do vídeo é outro lugar bacana que você precisa visitar além de ter um mirante muito bacana onde vocês veem essa geografia bacana do Cabo de Santo Agostinho lá mais na frente estão as praias de Gaibu a praia de Sela dos Corais que eu vou mostrar no próximo vídeo não nesse é a praia de Pedra do Xarel Itapuama e lá na frente o Paiva então pra vocês acompanharem mais duas praias lá da frente no vídeo de amanhã eu vou mostrar pra vocês queria muito morar aqui mais perto lá de Barreiros até o Cabo de Santo Agostinho tem uma certa distância mas se fosse mais perto aqui teríamos bem mais vídeos dessa região que eu acho incrível então pessoal não esquece do like se você estiver gostando se puder se inscreve no canal ativa o sininho se você puder compartilhar esse vídeo com outras pessoas pra que elas possam conhecer eu agradeço então vejam aí nessas imagens o desenho da Praia de Caletas que o pessoal diz que parece com o coração é uma praia bem pequena mas muito bonita e eu vou mostrar essa praia de baixo pra vocês então segue o vídeo aí então aqui pessoal a primeira vista que temos da praia já na estrada outra coisa também é uma estrada ruim pra chegar até aqui já avisando pra vocês estrada de terra bem esburacada cheia de pedras mas dá pra chegar vale a pena a aventura aqui tem uma tirolesa que sai aqui de cima até lá embaixo é... e tem uma trilha também que o pessoal gosta de fazer por aí pra sair aí embaixo mas a gente vai pela estrada mesmo pra mostrar a vocês e a tirolesa fica bem aqui do lado esquerdo é... aqui também fica o pessoal oferecendo os passeios de bugue você... é... bacanas aqui do Cabo de Santo Agostinho então daqui meu povo vamos descer até lá embaixo pra vocês terem uma noção de como é essa praia de calhetas vou mostrar também o cardápio como eu já falei e vou falar também pra vocês aí sobre os valores tem a lojinha de moda praia ali e aqui é o acesso a praia pessoal tem esse estacionamento que custa 10 reais que também tem o pessoal do bugue que oferece o passeio é... e descendo aqui a gente vai sair lá na praia no caminho vocês vão observando aí como é tem que tomar cuidado porque a descida ali na frente é bem escorregadia e... durante a descida aí vocês encontram as lojinhas de moda praia lugar pra tomar água de coco lá embaixo é onde ficam aí os bares o pessoal serve comidas e bebidas é... um... um acesso complicado mas vale a pena aí pela beleza que você tem e... vai acompanhando pessoal quero fazer essa descida pra vocês verem o que é que vocês vão caminhar aqui e... lá embaixo a gente vai mostrar um pouquinho da praia mostrar os peixinhos também que ficam entre as pedras aproveitando a maré baixa e vai observando toda a estrutura que vocês encontram ao longo desse caminho aqui na frente já tem essa lojinha que é a loja do argentino tem uma variedade incrível aí de moda praia mas eu vou falar dos valores da loja que fica mais abaixo daqui eu só sei o preço aí das saídas de praia tem saídas aí a partir de R$80 como por exemplo essa que tá aqui passando lá de esquerda então vejam aí a variedade de moda praia que tem por aqui vamos descendo e lá embaixo eu vou falar dos preços da outra lojinha e eu tenho aqui as informações esse trecho aqui vocês tem cuidado quando for descendo é bom segurar aí no corrimão é um trecho escorregadio até quando tá seco assim que é um trecho de pedras então se você tem uma sandália muito lisa tiver com muita areia embaixo ela vai derrapar então tem um certo cuidado pra descer isso aqui mas é uma descida bem bonita com bastante verde muito legal como eu falei se você achar ruim a estrada mas eu garanto a você que vai recompensar a praia a vista que você tem vale muito a pena vir aqui pessoal aqui ó vocês tem a moda praia então eu vou falar dessas peças que tem aqui e aqui eles tem chapéus a partir de 15 reais boné 19 viseira 15 reais cangas a partir de 29 saídas de banho a partir de 39 camisa ao veio infantil 39 camisa ao veio adulto 49 batas ou cáficas a partir de 39 biquínis a partir de 39 também e pulseiras a partir de 1 real então o preço aqui é bem bacana e o nome dessa loja aqui pessoal é sol artes fica aqui bem pertinho da praia nessa descida então é uma loja bem bacana aí ó entendimento muito bacana também aceitam cartão pix, dinheiro e vamos descendo aqui na descida também vocês encontram coco verde uma geladinha na subida que você vai precisar mesmo porque vai bater aquela sede muito quente e também a subida é íngreme aqui na frente tem o bar do Arthur que eu já vou deixar o cardápio aí pra vocês mas antes vamos pegar aqui outra descida pra sair ali na praia aqui tem solvente na chapa também ó esse carrinho do lado direito e tem os bares né ali tem o bar do Bérel tem mais outros bares pra frente deixa eu sair na praia pra mostrar essa estrutura de praia aqui de calhetas pra vocês e daqui você já vê a beleza que é essa praia é uma água bem cristalina uma areia bem gostosa de se pisar você tem também as pedras ali na frente tem pedras aqui no meio é claro pessoal toma bastante cuidado a andar em cima dessas pedras principalmente você que não tem prática de estar andando em terrenos mais acidentados você tem alguma dificuldade de locomoção não se arrisca não porque pode causar um acidente feio inclusive tem até uma placa indicando nas pedras do meio que tem o risco de queda né então toma bastante cuidado se você não tem confiança fica por aqui mesmo nas mesinhas aproveitando tomando aquele banho bacana vejam as lanchas ali na frente se você quer fazer um passeio de lancha e aqui estamos né na praia de calhetas é eu acho que essa é a praia mais famosa do cabo de santo agostinho mais uma vez anunciando né pessoal não perde o vídeo da manhã que eu vou deixar outras praias aqui do cabo de santo agostinho pra vocês praias que ficam mais ao norte como por exemplo a praia do paiva e praia de ensaiada dos corais então não perde o vídeo da manhã tem outras praias sensacionais pra vocês verem então aqui ó tem as pedras eu vou caminhar um pouco por cima das pedras ali vocês veem como é mostrando meus peixinhos que ficam no meio das pedras e aqui também tem a estrutura do bar do arthur e já já eu vou mostrar o cardápio pra vocês esse dia 28 de setembro vocês veem que sol incrível muito quente ideal aí pra aproveitar esse mazão maravilhoso pra se refrescar como eu falei repetindo muito cuidado ao andar aqui por cima das pedras eu sempre ando vocês que acompanham o canal sabem porto e na sal por cima dos arrecifes então pra mim é fácil andar por aqui mas se você tem alguma dificuldade não anda por aqui que é o risco de queda grande aqui é uma geografia muito bonita como vocês já viram de cima inclusive com imagens de drone é sensacional eu vou deixar mais algumas imagens pra vocês verem aí posteriormente é um lugar incrível incrível demais vale a pena vir visitar aí está o outro lado da praia lá em cima está a tirolesa só se você quer usar aí essa aventura é curta mas vale a pena não sei quantas vezes repete aí pelo valor que se paga também estou desinformado do valor mas é muito bacana não deve ser caro então pessoal ali na frente fica a praia de Enseada dos Corais dá pra ver também daqui a praia de Pedra do Xarel lá na frente os edifícios de Barra de Jangada Candeias Piedade em Jaboatão boa viagem também em Recife da parte mais alta pessoal dá pra ver também até uma pontinha lá do Centro Histórico de Olinda eu amo a geografia aqui do Cabo de Santo Agostinho é muito bela e as praias também essa azul desse mar é sensacional tem praias pra todos os gostos aqui mais uma vez convidando você aí a visitar as praias do Cabo de Santo Agostinho que eu tenho certeza que você não vai se arrepender vejam aí pessoal a quantidade de peixinhos que ficam aqui nessas pedras a maré baixa os peixinhos ficam presos aí e é muito bonito de se ver de observar esses peixinhos aproveitando esse vídeo também aqui que estou na área em que ele filma o meu amigo Givanilson Berg faz uns vídeos incríveis vocês que querem acompanhar a Praia do Cabo de Santo Agostinho Jaboatão Recife Olinda então tem muito vídeo do Berg aí vocês querem ficar por dentro da movimentação em boa viagem conhecer as ruas de Recife Givanilson Berg fala uns vídeos incríveis aí e aí está o cardápio do bar do Arthur esse bar que eu mostrei para vocês descendo para cá então é uma estrutura bem bacana aqui na Praia de Caletas e vocês que gostam de ver preços aí está dá uma pausa para uma melhor leitura então pessoal aqui saindo de Caletas lá embaixo está a Praia de Gaibu em Seda dos Corais não perde o próximo vídeo para ver mais algumas praias aqui do Cabo eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vou deixar vocês aí com imagens aéreas muito obrigado pela presença de todos Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo valeu e aí Tchau, tchau Tchau Tchau